Será que se esqueceu De onde tu saiu Que segue sem olhar pra trás Não lembra de mim Finge que não existiu Uma relação de filho e pai Onde já se viu Tu no abismo te chamei Tu não ouviu Agora pede para eu não te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu De muitas coisas eu te livrei Você não viu É claro que eu nunca vou te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu Não lembra de mim Finge que não existiu Finge que não existiu Uma relação de filho e pai Onde já se viu Tu no abismo te chamei Tu não ouviu Agora pede para eu não te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu De muitas coisas eu te livrei De muitas coisas eu te livrei Você não viu É claro que eu nunca vou te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Mas aonde já se viu Mas aonde já se viu É claro que eu nunca vou te abandonar Eu como pai sempre vou te dar E sepultado lá naquela rocha, que em três dias ele ressuscitou Disse que ia voltar para poder buscar, aquele que ele morreu por amor Pois paraíba o céu temos que merecer, o sangue que um dia ele derramou E mesmo sendo santo sem crime nenhum, mas mesmo assim morreu por amor Foi por amor, foi por amor E mesmo sem merecer, naquela cruz ele se entregou Foi por amor, foi por amor E mesmo sem merecer, naquela cruz ele se entregou Foi por amor, foi por amor E mesmo sem merecer, naquela cruz ele se entregou E sepultado lá naquela rocha Que em três dias ele ressuscitou Disse que ia voltar para poder buscar Aquele que ele morreu por amor Paraíba o céu temos que merecer O sangue que um dia ele derramou E mesmo sendo solto sem crime nenhum E mesmo assim morreu por amor Foi por amor Foi por amor Que mesmo sem merecer Naquela cruz ele se entregou Foi por amor Foi por amor Que mesmo sem merecer Naquela cruz ele se entregou Foi por amor Foi por amor Que mesmo sem merecer Naquela cruz ele se entregou Agora eu encontrei a verdadeira direção O controle da minha vida, pai, entreguei em suas mãos Tantas barreiras na minha vida, são tantas armadilhas Que me ajudou a passar Tantas promessas não cumpridas, truques e mentiras Mas me fez sem chegar Hoje eu sei que foi o Senhor Mas hoje eu sei porque minha vida mudou Hoje eu sei que foi o Senhor Mas hoje eu sei porque minha vida mudou Tantas barreiras na minha vida, são tantas armadilhas Que me ajudou a passar Tantas promessas não cumpridas, truques e mentiras Mas me fez sem chegar Hoje eu sei que foi o Senhor Mas hoje eu sei porque minha vida mudou Hoje eu sei que foi o Senhor Mas hoje eu sei porque minha vida mudou Ficava ansioso pela sexta-feira Para poder farria Traçar e com os amigos Por aí de paremba Mas certo dia eu encontrei Alguém que veio me falar Me fala de um Deus Que pode me salvar Mas agora eu sei quem consegui Chegou sexta-feira e eu vou gritar assim Mas agora eu sei quem consegui Mas agora eu sei quem consegui Me acompanha e me acompanha e me acompanha e me acompanha quem quiser Se eu estou Agora vou cuidar de mim Essa vida eu não quero mais Eu tô bem melhor assim Mas agora eu sei quem consegui Mas agora eu sei quem consegui Chegou sexta-feira e eu vou gritar Chegou sexta-feira e eu vou gritar O caminho da igreja, pai, me acompanhe quem quiser Sentou, agora eu vou cuidar de mim E essa vida eu não quero mais Eu tô bem melhor assim Você lembra do deserto que eu te coloquei Foi lá que eu te amei, te amei, te amei Lembra de todas as suas provações que eu te ajudei Vou pra provar que te amei, te amei, te amei Não há nenhuma vitória sem provações Não há nenhum milagre sem orações Não há nenhuma vitória sem provações Não há nenhum milagre sem orações Sem orações, sem orações Não há nenhum milagre sem orações Sem orações, sem orações Não há nenhum milagre sem orações Você lembra do deserto que eu te coloquei Foi lá que eu te amei, te amei, te amei Lembra de todas as suas provações que eu te ajudei Foi pra provar que eu te amei, te amei, te amei Não há nenhuma vitória sem provações Não há nenhum milagre sem provações Sem orações, sem orações Sem orações, sem orações Não há nenhum milagre sem orações Sem orações, sem orações Não há nenhum milagre Sem orações, sem orações Mas sem orações Não há nenhum milagre Sem orações Sem orações